Música Tem um carro no guarda-reito todo espremido ali Rebentado E o cara desse caminhão aí Caralho A lateral ali comeu a lateral do caminhão Do cara doidinho Ainda bem que tem uns adesivinhos Pra falar aqui Você põe seta lá Os caras aceleram É foda Mesmo você dando seta Indicando que você tá entrando Porque tá vendo aqui Uma vai lá, outra vai aqui Você tem que entrar Você tá na frente do cara Eu posso entender Eu coloquei seta O cara tá aqui do lado Espera ele passar Não, o cara tá lá atrás Ele tá vendo eu dando seta Que eu quero entrar Não, filha da puta Vai lá e acelera Pra enfiar debaixo do caminhão É incrível Caramba, a ponte ali Cara, é incrível Rebentou o carro todinho Os dois lados, né O lado de cá O caminhão com o meio E o lado de lá Ainda saiu com o meio No guardia Aí o governo De bosta aqui Põe o papelzinho Na lateral do caminhão Pra indicar Que tem ponto cego Como se alguém Tivesse lendo Essa merda aí Dessas poucas vezes Que eu tô viajando Pra cá Já perdi a conta Já de conta Porque já quase Esprimido lá de lá Tendo que entrar Dando seta Fazendo Estranho tudo certinho Lá, né Como tem que ser Conforme o figurino E não tem jeito Pra não falar Aqueles que tá Na terceira faixa De lá Você tá em cima Da saída Ele sai cortando Todo mundo E pá Joga na sua frente aqui E sai na Pega a saída dela Eu não desço Eu nem freio Igual um vídeo Que eu vi o cara Lá na Itália O cara cortou Na frente dele Pra tirar do carro Ele deu uma brecada Lá Carga Soltou lá de trás Veio pra cima da cabina Pegou a cabina Caminhão desgovernou Pro lado de lá Bateu de frente Com o outro Ou seja Matou o motorista De cá Matou o motorista De lá Fez um desastre Da porra E o fela da puta Que cortou aqui Foi embora Pegar pra cá Passei por lá Agora Perca de tempo Vim aqui Poderia ter Descido reto Por lá Sem ter Que vir aqui Daqui até lá Tem três horas E o caboclo Desce o puto Do carro Ainda quer Dar porrada No motor Ainda Os caras Estão errados Ainda quer ter razão Essa que é a parte boa Doideira Essa ponte É o Dartford Dos 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 Franceses Aqui Tamo junto Camada Canal Clandestino Tino São Doze horas E uns Quebradinhos Rapaz Mas o bagulho É alto E tem outro Do lado De lá Também E não só Ainda tem um pedágio No meio No meio Preparar 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 5,50 Será que é 5,50 Todo mundo Ou o caminhão Deve ser uns 35,50 Caminhão Deve ser uns 75,50 Todo mundo gosta Arrancar um dinheiro Em cima do caminhão É 13,80 13,80 Porra 13,80 Porra Show de bola Show de bola Até escrevi aqui 13,80 Ponte Cabrinha Febre Dinero É 13,80 Coet 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 Departamento dos Calvados Eu não vi que velocidade que era aqui Prestei atenção Prestei atenção no preço, mas não na velocidade Prestei atenção no preço Prestei atenção no preço Prestei atenção no preço Saída 34 São Malô Saí aqui da rodovia agora Vamos ver se a gente descarrega A primeira entrega ainda Nacional 175 Le Mont-Saint-Michel Nacional 175 A galera já ia fazendo aí no Google Maps Nacional 175 Le Mont-Saint-Michel Ou Michael, não, Michel Tem carro, estamos com força para passar Estamos quase morrendo, mas vamos né Bora Um pouquinho de gás nós temos Quase peidamos, mas não vamos ó Estamos pesados né Ponto Son É o nome do lugar lá que a gente vai descarregar Ponto Son E eu nem sei se esse pessoal vai pegar essa carga hoje Essas que são elas E aí E aí E aí Acabou a cidade Grande pra caramba Grande pra caramba né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos entrar nas bimboquinhas Com as casinhas tudo de pedrinha É bonitinho Acho que é pra cá De viação Agora que tá chegando perto É agora que são elas né Pô legal Pô legal Gostei das casinhas aqui Bem detalhado né Só nas pedrinhas Rotatória à direita Direto Direto não dá pra ir lá É uma bosta bem no meio da rotatória ali Que se eu pegar o para-choque lá vai Quebrar tudo Já aquele dia lá no morse Olha o garrilho no chão né Só falta eu bater na O negócio no chão aí Acaba de quebrar ele tudo Cemitério Tá aí uma coisa garantida No futuro de todo mundo Pra cá né É pra cá É Carrefour aqui Ok 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 Tem uns negócios de tuaras ali de cavalo Agora não sei se é Tá mandando virar aqui Deixa o cara passar Aqui fala hipódromo Placa de póldromo Não vi nenhuma Moadrei Não vi nenhuma Se inscreva no canal. Ah, hipódromo naquilo aqui, ó. Tá com esse aí? Ai, caceta. Ah, e agora? Take the next right. Vamos lá perguntar com a velhinha lá no fundo. Parece ser um hipódromo aqui, mas... Como é que eu faço pra eu não saber? Se é aqui ou se não é. Tem uns cavalos ali, tem umas velhas, tem... Só que eu não sei se era ali à esquerda ou se por aqui, né? Vou perguntar. Não, não é que não. Não, não é? Vamos lá. Olha, ali tem uma placa ali do hipódromo, ó. Aquilo aqui, ó. Um. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E agora? Take the next left, next side left. A entrada é reservada aos caminhões, então é aqui. É dentro do hipódromo mesmo, caramba! Ah, o carro já me viu lá no fundo lá já. Pronto, foi entregue de boa, tranquilo, 100%. Aí no chão aí, ó. Vou voltar de ré lá, ele falou que eu posso ficar lá fora, né? Aí eu vou encostar lá no portão deles lá. Aqui já vai dar as minhas 15 horas aí, aí eu não... Não posso mais mexer o caminhão, né? Então... E aí? E aí? Legal aí, ó. Tem um espaço aqui. Eu perguntei a ele se eu posso ficar ali fora, ele falou que posso, né? Então... Aqui dentro eles devem fechar o portão. Vou pôr um caminhão ali, ó. Vamos olhar onde que eu põe ele. Eu vou ficar com a cabine inclinada pra um lado. Vamos ver se eu dou uma ré ali. Eu não vou... Eu quero a Sky Muta aí pra frente, porque... Não, deixa aqui que não vai virar não, cara. Ah, que bosta, hein? Vamos ver se eu consigo colocar lá atrás, ó. E aí? Tchau. 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 Eu vou ficar na posição muito ruim aqui, bicho. Puta merda. Tchau. 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 Porra. Ali ele fica assim, aqui ele fica assim. E ali ele ficará em cima da grama, né? Bom, vamos ver O tio já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda, até a próxima Tuba Tuba